Oi gente, gente, quando eu era um bebê, eu ganhei esse ursinho aqui, olha, um ursinho com filhão Mas hoje eu vou mostrar os vídeos com ele, pra vocês conhecerem, né gente? Eu ganhei quando eu era bebezinho, né gente? Gente, eu vou mostrar, é um bebezinho pra vocês, tá? Outro dia, amanhã, tá? Gente, olha, esse aqui é o meu ursinho, olha, que eu ganhei quando eu era bebezinho, né? Mas esse, olha, não é fofinho? Olha, tem lá o do outro, olha, o pai e o filho, olha, não é fofinho? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve só